Olá amigos, obrigado pela companhia, eu peço que você nos ajude a continuar esse trabalho curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal caso ainda não seja inscrito, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Desde já eu lhe agradeço e dito isto, vamos ao vídeo. Em 1929, um menino por nome Antônio dos Santos havia chegado em Guloso, atual Novo Triunfo, um vilarejo a quatro léguas de distância de Bom Conselho, atual Cícero Dantas. Lampião havia ido visitar um amigo oculto, delegado Antônio Guerra, ex-casado com a filha de um dos maiores fazendeiros da região, Saturnino Nilo, o Nilo das Abobreiras. Lampião conversava com o delegado à espera da hora do almoço, quando Ezequiel e outros cangaceiros foram dar uma volta nos arredores, atrás de cavalos, e acabaram encontrando o garoto, de mais ou menos dez anos de idade, com uma franga debaixo do braço, possivelmente roubada de algum galinheiro dos arredores. Ezequiel perguntou ao menino qual era o seu nome. Antônio, respondeu o garoto. Ezequiel, então, perguntou se ele sabia onde haviam bons cavalos por ali. O rapazote, sem titubear, disse que sabia, e levou os cangaceiros a todos os currais da região que possuíam bons cavalos de fazendeiros. Em virtude da franga que o menino levava debaixo do braço, os cangaceiros passaram a chamá-lo de Tonho da Pinta. Quando retornaram, Lampião olhou e perguntou onde diabos eles haviam encontrado aquele garoto. Os cangaceiros, então, contaram que o haviam achado no mato, que ele os havia ajudado a encontrar boas montarias e que o haviam apelidado de Tonho da Pinta. O delegado interveio, dizendo que, por ali, eles o conheciam como Bosta Seca. Virgulino, então, também se referindo a ele como Bosta Seca, o mandou ir lavar os cavalos. Antônio não perdeu tempo. Banhou os cavalos em um tempo recorde e chamou a atenção de Lampião, que lhe deu 50 mil réis. O menino já estava familiarizado com os cangaceiros e eles com o menino. Lampião perguntou se ele já tinha comido e ele respondeu que não. Logo, o menino estava almoçando com toda a cabroeira de Lampião na casa do delegado. Não calava a boca. Dava conta de tudo e sabia de tudo, da vida de todo mundo. Um dos cangaceiros sugeriu que levassem o garoto. A princípio, Lampião não aprovou, dizendo que ele tinha a língua solta. De tanto os cangaceiros insistirem, Lampião aceitou que o rapazote fosse com eles. Quando o bando saiu de guloso, o garoto foi na garupa do cavalo de porisco. Em Tanque Novo, atual Duas Serras, Lampião mandou um bilhete ao coronel Saturnino Nilo, lhe pedindo uma quantia em dinheiro e o portador foi bosta seca. Depois, seguiram viagem para Bom Conselho, onde prenderam dois soldados do destacamento de Salvador que vinham servir em Bom Conselho. Os dois foram sangrados por bosta seca e isso foi parar nos noticiários da capital. Nos jornais saiu a nota dizendo que os soldados haviam sido mortos pelo terrível cangaceiro Estrume Seco, por não acharem de bom tom usar o termo bosta. Logo, o rapazote teve de Lampião o reconhecimento por suas perversidades. Virgulino, então, exigiu que o bando o chamasse de Polta Seca. E assim foi feito. O malfeitor, por sua vez, passou a chamar Lampião de Padrinho. 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 Obrigado.